Olá a todos, me chamo Mangusta e este é o terceiro episódio do Eu Sou a Universa. Pois bem, hoje o episódio será um episódio pesado demais, assim, muito pesado mesmo, porque são duas matérias envolvendo gorda, então vai ser pesado por isso. Enfim, capaz de pesar até aqui no YouTube, muito, a memória é muito grande, não vai ter nem espaço a memória do vídeo, né, porque, enfim. Então, antes de mais nada, se inscrevam no meu canal MangustaCast, se inscrevam aqui, se inscrevam nos outros canais do Nova Vertente também, enfim. Então, bora lá. Primeira matéria aqui. Mulheres denunciam gordofobia no transporte. Motorista nem abre a porta. É, cara, a questão é, se o motorista abrir a porta, elas conseguem entrar? Enfim, elas conseguem passar pela porta? Segundo questionamento, não vai baixar muito o ônibus, não, se elas entrarem? Tipo, vai fazer um ônibus rebaixado? Que nem carro de nóia, né, que é rebaixado? Será que não vai ter um ônibus rebaixado também? Enfim. E aqui já tem um gorfudido, cara, porque, puta que pariu, cara. Quanto tá gorda na imagem aqui. E, porra, porra, cara, deve ter pesado pra caralho aqui pro server aqui do universo. Nossa, cara, gorda pra caralho. Nossa. Gor, gor, gor e gor, cara. Enfim. Eu quero saber qual que é a quantidade de pessoas obesas aqui no Brasil. Tipo, nos Estados Unidos eu sei que tem gordo pra caralho, mas aqui no Brasil, quanto da população que tem. Porque quando você vai fazer alguma coisa, né, alguma política pública, você tem que levar em consideração a maior parte da população, né. Se a maior parte da população não é o mascote da Michelin, então não tem porque você ficar se preocupando em fazer ônibus com lugares largos, catraca, essas coisas aí. Enfim. Então vamos continuar aqui. Em Salvador. Um grupo de mulheres no movimento vai ter gorda. Tá, vai ter gorda aonde? Na academia? Vai ter gorda no hospital? Vai ter gorda aonde, cara? Não sei onde vai ter gorda. Expôs essa dificuldade em um protesto realizado na estação metrô da Lapa, no dia 19 de janeiro, segurando cartazes com frases como Não, diga não, a gordofobia, elas reivindicam melhorias no transporte público da cidade. Porra, cara. Eu vou falar uma coisa. Eu lembro dos tempos que essa palavra gordofobia eu achava que era meme, cara. Tipo, ninguém ia levar a sério isso, sabe? Ah, gordofobia, gordofobia é meme, cara. É, os caras tem essa coisa aí de homofobia, né? Essa palavra, homofobia. Aí o pessoal coloca fobia em tudo aqui e inventaram esse gordofobia, mas... Isso aí não vai passar de meme? Não duvido que levem a sério. É, me enganei profundamente. Me enganei profundamente, amigos. Eu... Ai... E aqui só vendo uma matériazinha aqui que eles estão... Recomendando... Recife aprova leis contra a gordofobia com formação e adaptação de escolas. Puta que pariu, cara. Ai, 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 ai... Pá! Não, mas sério... Você adaptar a escola pra criança gorda, é isso? Tipo... Porra. Eu acho que, sei lá, se a criança tá obesa... Tipo, não fala ela gordinha, fala obesa, sabe? Um negócio que tipo Criança pode, sei lá Sofrer um infarto, alguma coisa assim Eu acho que teria que chamar o conselho tutelar Não adaptar a escola Para essa criança A não ser que a adaptação Seja tipo, ajudar essa criança a emagrecer Mas enfim Continuando Naquele dia, a estudante Fulana de tal, de 26 Tinha ouvido comentários maldosos Da cobradora do ônibus em que ela iria entrar Mas não conseguiu passar pela catraca O episódio desencadeou A mobilização Imagina ela Tentando passar pela catraca, cara Enfim Fundadora do movimento Que existe há 6 anos Fulana conta que já fez Outros atos com este tema na capital baiana São milhares de mulheres que Todos os dias passam por constrangimentos Muitas preferem nem pegar Mais o transporte público por causa dessas situações Olha só que legal, pessoal Pense comigo Se o ônibus Ele não for adaptado para gordo Para obeso Isso não motivaria o obeso A caminhar mais? E o obeso caminhando Ele não estaria fazendo um exercício físico E ajudando a saúde dele? Pense comigo Isso não é uma estratégia muito boa, cara? Pô, eu não sei porque Essas gordas aí estão criticando, cara Pô, é Estratégia de saúde Saúde pública, amigos Questão de saúde pública, né? Como as feministas falam lá sobre o Aquele assunto Começa com a letra A E termina com Tô É assunto de saúde pública Continuando Sempre sofri com piadinhas nos ônibus Principalmente ao descer Coisas como O ônibus estava pesado Por isso não estava andando direito Em 2017 O motorista se recusou a abrir a porta de desembarque Para eu entrar com o meu bebê Lembra a fulana Ó Aí Aí é sacanagem, né? Mas enfim Tem que ver todo o contexto também, né? Vamos falar a verdade Quando a gente vê que não dá para passar Empurra Tenta dar um jeito Mas quando está machucando Pede para registrar a passagem Descer pela porta de embarque Nem todos os motoristas são gentis Ou conscientizados Sobre a necessidade de entender A diferença de tamanho dos corpos Pontua Fulana O protesto também pediu O desarquivamento Na Câmara Municipal de Salvador De um projeto de lei Que determina A não obrigatoriedade De passar pelas catracas De uma proposta Que cria o Dia Municipal De Combate à Gordofobia Ah não Vamos criar um dia Para combater gordofobia, cara Puta que pariu Um projeto já aprovado Por unanimidade Na Assembleia Legislativa Que cria o Dia Estadual De Combate à Gordofobia Na Bahia E que aguarda a sanção Do governador Rui Costa Também lembrado Pelas manifestantes Esse Rui Costa é petista, né? Mulheres evitam transporte coletivo Por medo de constrangimentos Episódios de falta de acessibilidade Para pessoas gordas No transporte público São vividos por mulheres Em diferentes cidades do país Moradora de Belford Roxo Na Baixada Fluminense A cuidadora de idosos Fulana de tal De 38 anos Costumava perceber Hematomas nos quadris Até entender Que as marcas Eram devido As tentativas De passar pelas catracas De ônibus Ela chegou a entrar Na justiça Após um constrangimento Que viveu em 2019 Em um final de semana Acompanhada dos filhos De sua mãe E da irmã Ela foi proibida De entrar pela porta Traseira do ônibus O que fazia constantemente Mas daquela vez O motorista afirmou Deveria Por novas normas Da empresa Utilizar a rampa De acessibilidade Eu tô tentando Entender isso aqui Por isso que Se o silêncio Estiver muito longo É porque Eu tô tentando Raciocinar O que eu acabei de ler Aqui Ela teria que Utilizar a rampa De acessibilidade Tipo É É aquela rampa Que O Que Geralmente Você utiliza Pra subir a pessoa O cadeirante Pessoa de cadeira De rodas Você teria que Subir a gorda Naquilo Puta Que pariu Cara Ah é Cara Eu tô imaginando Cara Isso Enfim Vamos continuar Aqui Talvez eu entenda Melhor O que Isso quer dizer Eles não abriram A porta Para mim Minha irmã mais velha E minha mãe Já estavam no ônibus O motorista disse Ou ela sobe Na rampa Ou ela não vai embarcar Fiquei constrangida Eu sou gorda Tenho 140 quilos Mas não tenho dificuldade Alguma de subir a escada Só tenho dificuldade De passar pela roleta Diz Ai 140 quilos Qual a altura dela Pra gente ter realmente noção Do quão gorda que é Né cara É sério Cara Pô Nossa Ai eu Eu tô Eu tô Sem criatividade Pra mencionar uma piada De você Erguer a gorda Naquele Naquela rampa De acesso do negócio Lá dos cadeirantes Né Eu tô sem ideia De piada Nossa Eu odeio esses Lapsos Lapsos Ah Não sei se é o melhor termo Né Mas sim Esse branco Sabe Essa falta de piada Entendi Naquele mesmo dia Eu estava Eu estava com fobia De ônibus Ficando envergonhada Me arrumava para sair Chegava até o ponto de ônibus E voltava para casa Conta Hoje ela prefere van Ou transporte por aplicativo Olha só cara Transporte por aplicativo Bem melhor que ônibus Né É mais caro Né Mas Enfim Pra quem é mais gordinho E o transporte coletivo Não funciona muito É bom Transporte de aplicativo Uber Por exemplo A atriz e produtora de moda Fulana de tal De 40 anos Também deixou de usar Transporte público Após uma série De situações Vegetórias É uma viagem Para o Rio de Janeiro Em 2018 Ela não conseguiu Passar pela catraca Ao embarcar no trem Um guarda viu Como solução Me disse que eu deveria Pagar mais duas passagens Para poder passar pela catraca Duas vezes Relembra Já em agosto do ano passado Em outra viagem Desta vez de São Paulo a Salvador Um passageiro sentado Ao seu lado Acionou a tripulação Por causa dela As cadeiras são muito pequenas E esse homem Que estava melado Chamou a aeromoça Falando que ele não conseguiria Viajar daquele jeito Porque estava muito apertado Lembra Situações Como estas Fizeram fulana Deixar de usar Transporte coletivo Comecei a pensar Comecei a pensar A minha vida em torno disso Disse Escolhi não pegar Mais transporte coletivo E por causa disso Eu acabo tendo Acesso restrito E problema com acessibilidade Se não consigo Por algum motivo Ter acesso ao carro Por aplicativo Eu acabo nem saindo As vezes É uma viagem Que funcionaria De ônibus Mas tenho muitos traumas Mesmo com transporte Por aplicativo Ela conta já ter tido problemas Veio um modelo De carro pequeno E o motorista Não hesitou em falar Nossa Mas você é grande demais Para esse carro Lembra Ó Se for um Uno Por exemplo Esse Uno Uninho Nossa cara Deve ser grande mesmo Pô Uninho é bem pequeno Um Corsa Também Enfim Para ela Uma possibilidade De transformação Seria o investimento Em políticas públicas Pensadas para pessoas Gordas nas cidades Qualquer forma De acesso ainda É problemática Porque tudo foi pensado Para corpos pequenos A Gordofobens Institucional Conclui Ó Nesse momento Eu tô Com aquela famosa Face palm Né Que você bota A palma na mão Cobrindo o rosto Por Sabe Decepção Essas coisas Cara Você quer que o governo Invista Faça política pública Pensando em gordo Sendo que O mais correto Seria Assim Um investimento Em Para as pessoas Terem um corpo físico Melhor Mas Não Vamos investir em gordo Foda-se Ah Isso que é o foda Cara Essa coisa aí Da Da gordofobia Essas coisas É É foda Cara É foda Porque Os caras querem Tipo Que tudo seja adaptado A eles Né Cara Não só os gordos Né Você pode Trazer Outros aqui Tipo Esse pessoal Eles não querem Se adaptar Esse pessoal Quer que as coisas Se adaptem a eles Agora Eu sei que Isso aqui é pra ser Mais zoeira E tal Mas vamos comentar Um assunto um pouco Mais sério aqui Vamos trazer um meio Um meio masculino Um meio como futebol Meio como os games Enfim É um meio Quase que absolutamente Masculino Que fenômeno Acaba ocorrendo Nesse meio O fenômeno De mulheres Começarem a frequentar Esse meio Só que Qual que acaba sendo O grande problema Nisso As mulheres Entram nesse meio Masculino Essas coisas Só que Elas não querem Se adaptar A esse meio Elas querem Que o meio Se adapte A elas É só pra ver Por exemplo O meio dos games Os games É aquela coisa O pessoal Se xingar Se mandar tomar no cu Se ofender Enfim Tudo que é coisa Eu meio O pessoal fala Que é tóxico Eu falo Que é hostil Porque eu Meio que acredito Que a hostilidade Faça parte Do masculino Entende? Vai ter isso E futebol É a mesma coisa Futebol Assim Um estádio É um meio hostil Cara Pense comigo Futebol É quase como se fosse Uma guerra Tá lá A torcida Defendendo Seu time Cantando E querendo Derrotar o adversário É um ambiente hostil Entende? Só que aí Começa a ser Frequentado Mais por mulheres Essas coisas E as mulheres Não gostam muito Desse ambiente hostil Masculino Entende? Elas preferem Um ambiente Mais seguro Se você for Definir uma mulher Você pode definir ela Como Alguém que busca Segurança Entende? As mulheres Elas querem Algo mais seguro Para elas Isso é fato A mulher sempre Vai buscar segurança O homem Ele vai ser Mais explorador Vai querer mais Essa coisa De enfrentar algo A mulher não A mulher vai querer Algo mais seguro Isso é fato E O que acaba Acontecendo É que As mulheres Começam a entrar Nesses ambientes E ao invés De se adaptarem Elas vão querer Que o ambiente Seja adaptado E os homens Gado Essas coisas Vão querer adaptar Vão querer acabar Com o mundo de coisa Enfim Só ver como é Feito no mundo Dos games Por exemplo Ok Vamos para a próxima Matéria aqui Após Toda essa explicação Aqui Enfrentei gordofobia Me tornei médica E ajudo pacientes A se aceitarem Ou seja A pessoa Basicamente faz os pacientes Se aceitarem Ao invés de Sei lá Emagrecerem Entende? Tenho 25 anos Nasci em Fortaleza E passei boa parte Da minha infância Entre os cajueiros As praias E o sertão A família da minha mãe É toda de Aracaju Litoral do Ceará Então tive uma infância Muito gostosa Não cresci Em um meio agressor Em relação ao meu corpo Recebi muito afeto E carinho Quando se tratava Da minha autoestima Principalmente Da minha mãe Bom Ela citou aqui O Ceará Então abraço Percival Hoje Como médica Uso minhas consultas Para compartilhar Carinho e afeto Com mulheres gordas Assim como Recebi ao longo da vida É um trabalho Que incentiva o auto amor E a auto aceitação Auto amor? Auto amor não seria Sei lá Aquela coisa com M? Enfim Continuando Todo esse cuidado Que minha mãe teve Comigo Me ajudou a ter Uma ótima infância O padrão de beleza Conhecido hoje Na sociedade Começou a me afetar Durante a adolescência Fui uma menina magra Até os 18 anos Mas ainda assim Me questionava Sobre o meu corpo Sobre estar magra É o suficiente Para estar bonita Isso afetava Não só minha autoestima física Mas intelectual também Não acreditava que Eu seria capaz De conquistar os meus sonhos É a foto dela Que ela parece gordinha Cara Agora aqui Olhando a foto da Mulher aqui Durante o colégio Já entendi O que eu queria Como profissão Era algo que envolvesse O cuidado Sempre fui muito carinhosa E na medicina Me encontrei Para ofertar esse cuidado Educar e ajudar Muitas pessoas No começo Achei que não seria possível Que eu não era Inteligente o suficiente Para passar no vestibular Cheguei até a iniciar Outro curso Com que me identificava Mas fui pega de surpresa E fui chamada Na última prova Que fiz para a medicina Caí no choro Entendi que ali Era o meu lugar E lutei cada dia Dos últimos 6 anos Para me formar Durante a faculdade Vivenciei o processo De mudar totalmente O meu corpo Me tornei uma mulher gorda E não sabia o que fazer com isso Não sabia como viver Em um corpo gordo Sentia muita tristeza E me colocava em situações Muito absurdas Para emagrecer Em 2017 Conheci o movimento Body Positive Fiz uma amiga Que foi extremamente importante Para o meu processo E todos os dias Me falava Como eu era linda E importante Para esse mundo Aos pouquinhos Fui acreditando nela Fiz alguns exercícios De olhar o meu corpo Como um todo Ver além do corpo Me olhar como Eu acho que esse deve São o nome dela aqui Então não vou ler É Ela é gordinha mesmo Enfim Comecei a ver beleza Onde os outros Não viam A partir daí Comecei a ver a beleza Onde os outros não viam A barriga Os braços As coxas Fui entendendo Que tudo ali Fazia parte de mim E eu não iria melhorar Ou cuidar Sem amar cada pedacinho Em 2019 Pertinho de me formar Buscava uma maneira De unir A minha profissão Ao que eu falava E vivenciava Nas redes sociais Até que Em um jantar Uma amiga também gorda Me falou Não vejo a hora De você se formar Faz mais de dois anos Que não consigo ir ao médico Pelo medo de sofrer gordofobia O médico só vai falar Que você precisa emagrecer Que tu pode Sofrer um infarto Que tu pode Sofrer diabetes Essas coisas E a pessoa acha Que vai sofrer gordofobia Porra Continuando De ver meu corpo Ser tratado com descaso Eu creio que seja o contrário Cara O seu corpo Tá sendo tratado Com muito Tá sendo tratado Muito bem Pelo médico O médico Ele Basicamente Vai falar coisas Que Né Pra que Né Enfim Quero muito Seu atendimento Porque sei que Serei acolhida É Sei lá cara Parece aquelas Nutricionista Cara Tipo Sabe aquelas Nutricionista gorda Cara Tipo Pô Você vai numa nutricionista E ela é gorda Cara Se eu fiquei tipo Porra Cara Nutricionista gorda Cara Se eu fuder Enfim Aquela conversa Foi uma luz Para que eu pudesse entender Como eu conseguiria Unir os dois propósitos Decidi então Abrir meus atendimentos Focado em pessoas gordas Que tem interesse Em cuidar da saúde E aprender mais Sobre autocuidado E auto amor Nas consultas Resolvemos qualquer demanda Da paciente E também separamos Um momento Para colocar As principais formas De autocuidado Em pauta Alimentação Exercício Saúde mental E rede de apoio Entre outros A gordofobia Está muito presente Na nossa sociedade Comigo não seria diferente Já vivi várias ocasiões Do mundo da moda Por exemplo Estava fotografando Como modelo E pessoas ao meu lado Falando sobre Como ser gordo Era a pior coisa Que poderia acontecer Com alguém Pessoal Vou falar uma coisa É ruim A realidade é É ruim ser gordo É ruim Vai tomar no cu Não é legal ser gordo Continuando Na medicina Também já fui alvo Fui atendida Por uma médica Que não conseguia Olhar para mim Ofereceu bariátrica Mesmo eu não me encaixando Nos critérios Para o procedimento Nossa cara A médica foi sacana Vamos falar a verdade Vamos ser sinceros Ouvinte Vamos falar a verdade Pô acho muito doido Quando o Hernani Fala assim cara Enfim Continuando É muito triste É muito triste A forma como O corpo gordo É menos prezado É um corpo que Para muita gente Não vale ser cuidado Ser amado Ser vivido Ah cara O corpo gordo Você cuida Para que Na verdade Você cuida do corpo Para que ele não fique gordo Essa seria a lógica Né Ou que não fique muito gordo Né Enfim Continuando Essa dor presente De ser uma mulher gorda Que se sente bem Com seu corpo Disposta Animada para viver Que gosta de dançar E se exercitar Mas que mesmo assim A sociedade julga como doente Foi minha maior motivação Essa dor foi transformada Em vontade de mudar Vontade de existir Inspirar outras pessoas E viver Percebo o olhar brilhando Quando entendem Que não precisam estar sempre Em busca do emagrecimento Que podem e devem conquistar Um corpo saudável E forte por inteiro Físico e mental Ó cara Você vai pegar esse pessoal De movimento gordo aí Você vai perguntar Ver se esse pessoal É saudável ou não Essas coisas Fala lá Eu sou um gordo saudável Sei lá o que Mas cara Você vê o tamanho da pessoa Tu acha que aquela pessoa É realmente saudável Tipo Tem aquele cara lá Famoso Aquele gordo lá famoso Eu acho que é Kyle Né O nome dele Kyle Não vou revelar o resto aqui Mas Ele é famoso Tu vê o tamanho Daquele cara Tu pensa que Aquele cara é saudável Tu acha mesmo Que aquele cara é saudável Não é Pô Pô É muito Cara É lógico o negócio Se tu é muito gordo Tu não é saudável Tu tá simplesmente Ingerindo um monte de coisa Sabe Que não deveria ingerir Que vai causar problemas Pra sua saúde Entende Tu tá tipo Ingerindo muita gordura Muito carboidrato Muito açúcar Enfim E o principal Não tá Queimando isso Porque Assim Parece Não é um problema Você consumir essas coisas Mas Você tem que queimar Né Você tem que gastar Você Consome energia Né Consome meios de energia Mas você tem que gastar Essa energia Entende Queimar Não sabe Enfim Continuando Essa dor foi transformada Em vontade de mudar Vontade de existir Inspirar outras pessoas Viver Percebo o olhar brilhando Quando entendem Que não precisam estar sempre Em busca do emagrecimento Que podem e devem conquistar Um corpo saudável e forte Por inteiro Físico e mental Percebam a virada de chave Sobre como ela se vê Como querem cuidar de si E buscar o bem estar Que vai muito além De estar magra Recebo muitos feedbacks carinhosos Agradecimentos pelo olhar E cuidado diferenciado Isso me motiva a estudar Melhorar meus atendimentos E pedir ajuda de outros profissionais Para acompanhamento dos pacientes O mundo de portas se abre Quando eu me sinto inspirada Pelos meus pacientes Ser melhor por eles Muitos me acompanham pelo Instagram E desenvolvemos até um carinho enorme Nesse processo Pela empatia E cuidados envolvidos Sinto-me realizada Ao vê-los olhando Para si Com amor Penso em chegar no máximo De pessoas que eu puder Tento sempre ver cada caso E entender como ajudar Na vida Podemos ter vários propósitos E esse vem sendo o meu Nos últimos anos Se eu puder dar um conselho Um conselho É Mulher Seu processo É só seu É O processo Eu acho que é da vara Né Enfim Sei lá Ah Eu tentei fazer piadinha de direito Ficou uma bosta Continuando Entenda Entenda Sua motivação em fazer o que você faz Em qualquer aspecto da sua vida Olhe cada pedacinho desse corpo Como uma possibilidade Como um presente Esse envolve cuidar E o cuidado Nem sempre é confortável Mas pode ser muito acolhedor Ter como objetivo Seu bem-estar Seu auto-amor E auto-cuidado Seu corpo merece ser vivido Amado e feliz Em todas as formas Eu creio que eu consigo Refutar tudo isso Apenas Basicamente Chamando essa mulher de gorda Chamar de obesa Fazer uma piada de gorda Você faz uma piada de gorda Com essa mulher aí Ela vai dar todo um xilique Enfim E você consegue Assim Toda essa coisa Dos gordos Sei lá o que E tal Você consegue acabar Só fazendo uma piada Chamando o gordo De gordo Sabe Porque geralmente É isso que acontece Com esse pessoal aí Enfim Como Já falei aqui E vou falar várias vezes O universo sempre Apresenta novas matérias Que você fica curioso em ler Porque são títulos engraçados Curiosos Enfim Cara Essa matéria Apareceu um pouco mais longa Mas Mas Ah cara Eu vou ler aqui Essa matéria Não envolve gorda Mas ela envolve atriz Envolve atriz global Aqui Puta que pariu Fê Pais Leme Essa aqui é uma atriz global Então Antes de mais nada Vamos fazer o comentário Principal que importa Ela é bonita ou não? Olha cara Hoje em dia não está tão top Eu acho que a Fernanda Pais Leme Ela foi mais top antes Hoje em dia não está tanto Não curti muito Vendo as fotos aqui Dela atualmente Enfim Bem acompanhada como Fê Pais Leme Sem sex toys Que toda mulher deve conhecer Ah cara Eu estava pensando Uma pedinha aqui Para fazer Na matéria anterior Mas eu acabei Me esquecendo De fazer Nossa Que saco Ah cara É pedindo de falar Que a matéria ali Servia para Serviria para o Hernani O Hernani Iria ver a matéria ali E poxa Iria querer Viajar lá Para o Para o Ceará Para fazer uma consulta Com essa médica Entende Enfim Ai ai O seu Hernani Que é uma LCR Chub Como o pessoal fala Ai ai cara Coitado do Hernani O pessoal fica Fazendo piadinha Com ele aqui Enfim Continuando Continuando Não Começando a matéria Puta que pariu Tá Bem acompanhada Como o Fê Pais Leme Seis sex toys Brinquedinhos Para você Né Fazer Certas coisas Safadinhas Que toda mulher Deve conhecer Ó Tenho certeza Que algum ouvinte Viado aqui Também vai se interessar Nessa bosta Enfim Vamos lá A atriz Fernanda Pais Leme Lamentou recentemente Que seu vibrador Havia quebrado Falou Fala que até Criou polêmica Com o secretário Especial da cultura Mário Frias Nossa cara Gerou trento Até com o secretário De cultura A matéria foi De 2020 Isso aqui Ledo na pandemia Mas trentas a parte A atriz Frequentemente Fala em suas redes Sociais Sobre a importância Do alto prazer Feminino Defendendo a masturbação E também o uso De sex toys Como os vibradores A atriz Até comentou Como eles foram Muito úteis Durante o tempo Que ela Esteve isolada Em casa Se recuperando Da covid-19 Para quem é fã Esse item Que ficou famoso E ao aparecer Em Sex and the City Combina a penetração Com o estímulo Clitoriano E leva esse nome Porque a parte Que estimula o clitóris Tem um formato De orelhas de coelho Fulano Fulano edital Que tem extensão Universitária Em sexualidade Erotismo E cultura Pela Unesp E ainda é fotógrafa De ensaios intimistas E autora De contos eróticos E sei lá Que porra E sei lá Que porra Puta que pariu Quanto é Desgraça Aponta que ele É ideal Para mulheres Que não conseguem Chegar ao orgasmo Somente com a penetração Já que tem esse estímulo Duplo E ela dá a dica Procure por modelos Que tenham curvatura Para estimular A região do ponto G Aí fala aqui Como esse da foto Para ter sensações Ainda melhores O preço do Rabbit Varia bastante Conforme a quantidade De vibrações Mas é possível Achar um modelo legal Por cerca de 200 reais Ó Ó Ó cara Ó E aí seu Hernani Tu acha que Deve ser Valer a pena Comprar isso Hernani Coitado do Hernani Tem que começar A zoar os outros Membros aqui Do Nova Vertente Vamos lá Continuando Alguns modelos Mais caros Que fazem ainda mais Ainda movimentos De vai e vem Além de terem Mais opções De vibrações Podem chegar a 600 reais Dependendo da marca E da quantidade De motores Sim Toda tecnologia Assim É Utilizar toda uma tecnologia Toda uma engenharia Toda uma mecânica Para Fazer um negócio Para enxota Olha só Dois Vibrador de sucção Fulana diz que Os vibradores Para uso clitoriano São totalmente Revolucionários Pois Diferente dos Vibradores convencionais Eles não estimulam Por meio da fricção Mas por ondas O ar É deslocado Dentro do vibrador E é isso Que provoca o estímulo Nesse modelo Existe um bocal E o clitóris Fica posicionado Ali no centro Não encostar na pele É uma super vantagem Desse vibrador Porque não corre o risco De causar alguma fissura Além disso Isso permite Que ele seja usado Mesmo após o orgasmo O que pode levar a mulher A ter orgasmos múltiplos Explica A especialista acrescenta Que já ouviu Muitas mulheres Afirmando terem medo De usar o produto Por causa desse nome Vibrador de sucção Mas ela garante Que a sucção É bem suave E não tem perigo De causar dor Na foto Aparece um modelo De sucção e vibração Mas existem Opções apenas de sucção E outras de sucção E penetração Mask Wend É Parece uma varinha Né cara Isso aqui A imagem aqui Que mostraram É o vibrador Mais tradicional Do mercado E o mais antigo Também Feito para a mulher Usar sozinha Ou acompanhada Ele não é voltado Para penetração E sim para vibração Né Por isso o nome Vibrador né Que pode ter Diferentes intensidades E pulsões Apesar de ser Um vibrador tradicional Ele pode proporcionar Estímulos novos Diferentes Já que funciona Como um massageador Para o corpo todo Nosso corpo todo É erótico As vezes a gente Acaba genitalizando Demais O prazer Esquece que temos Outras zonas erógenas Vamos ver se é a fulana O magic wand Pode ser usado Além da vulva Em locais como Pés Costas E parte interna Das coxas Aqui a especialista Tem outra dica Recomendo ir subindo Pelo corpo todo E só deposicionar Direcioná-lo Para a vulva Assim A mulher estará Bem relaxada Antes do toque E relaxar É fundamental Para alcançar o orgasmo Próximo Aqui Bullet Tradicional O vibrador Mais acessível Pode ser encontrado A partir de 30 reais Já vai ter Ouvinte interessado Aqui agora O homem das cavernas Já deve estar Interessado Nisso aqui É o modelo Mais indicado Para quem vai investir No seu primeiro Sex toy Pois é potente Discreto E fácil De carregar Na bolsa Ele é bem pequeno Também Tem o tamanho De um batom Em média Rapaz Me identifiquei Agora Sentido De Tamanho Sabe Ah não Vou cortar Essa merda Ficou muito bosta Foda-se Não Vou cortar Isso aqui Foda-se Tá Nossa cara É pequenininho Né cara É Sei lá Alguns ouvintes Devem ter Se identificado Com a questão Do tamanho Tipo É o tamanho De um batom Né Aí os ouvintes Devem pensar Puta que pariu Cara É do tamanho Do meu Né Do meu Peru Cara Piadinha bosta Cara 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 Essa piadinha Ficou uma merda Né Parece humor feminino Ai Ai cara Vamos lá As versões mais baratas Normalmente funcionam Com pilhas Mas fulana Indica investir Um pouco mais E adquire um modelo Com carregamento Via USB Ou com carregador Magnético Pois a durabilidade É maior E eles normalmente São a prova d'água Além disso Te poupam de ficar Trocando as pilhas Do seu vibrador Toda hora Eu tô pensando Cara No negócio USB Cara Tipo O negócio ali Na tomada Carregando E dentro Assim sabe Cara Seria engraçado Bullet Bullet Com controle remoto Com controle remoto Com controle remoto Para puxar Para puxá-lo de volta Depois O controle remoto Separado Permite monitorar As intensidades E ligar E desligar Enquanto ele Está dentro Do canal vaginal O fato De esse vibrador Ter um controle Também é legal Porque assim A mulher pode brincar Sozinha ou acompanhada Com outra pessoa Comandando as intensidades E as vibrações Ó Outro nome aqui Que geralmente Utilizamos para vibrador Né Dildo Número 6 Em qual é o formato Que imita um tênis? Esse é o brinquedo erótico Mais tradicional Ele pode ser usado Para penetração Para massagear E pode ser encontrado Em versões Mais discretas Ou modelos anatômicos E bem realistas Hoje em dia Também existem Dildos conventosas Para prender Na parede Ou no chão Para que não seja necessário Ficar segurando O objeto Durante o uso Bom Eu sei que o ratão Possui um desses Cara Ratão do banhado Já me disse uma vez Que possui um Dildo desses Enfim Ele fala que é Tradição lá No Rio Grande do Sul Todo gaúcho Tem um em casa Então né Enfim Então pessoal Se inscrevam no canal MangustaCast Se inscrevam nos canais Da Nova Vertente Entretenimento Cultural Velha Vertente Enfim Se inscrevam em todos Os canais A Cine Favoritos Cine Membro Todas essas coisas Sabe Todas as coisas aí Toda essa burocracia Faço isso aí E é isso Falou Zé Seja onde for Tua vida Tua vida E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.